As autoridades locais elevaram para 106 o número de mortos nos incêndios registrados na ilha de Maui, no Havaí, embora ainda existam centenas de desaparecidos. Os dados foram atualizados pelo Departamento de Polícia de Maui, onde vários incêndios devastaram parte da ilha na última semana, e para onde o governo dos Estados Unidos enviou uma equipe forense para reforçar e avançar no trabalho de identificação das vítimas causadas pelo incêndio. O número oficial de mortos, segundo a última contagem das autoridades locais, subiu para 106, mas é muito provável que o número aumente conforme vão sendo registradas as áreas que ainda não foram periciadas. Continuam a existir centenas de pessoas desaparecidas e em muitas zonas da ilha não há eletricidade nem cobertura móvel para os contatar, pelo que familiares e amigos têm se mobilizado nas redes sociais, pedindo ajuda para tentar encontrá-los. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou esta terça-feira que irá ao Havaí assim que possível para avaliar os estragos causados pelos incêndios na ilha de Maui, já classificado como a mais mortífera dos Estados Unidos desde o século passado.